Moça, com licença. Quantas obras de arte você tem em casa? Acho que umas 20. Eu posso fazer uma pintura lá na sua casa? Pintura? Hã? Uai. Agora? Agora. Tô bom. Bora. Nossa senhora, nem sabia que era possível ter tanta planta num apartamento. Essa menina que você amou com isso aí, o que é isso? A maior obra de arte dessa casa é a Gabriela. Outras estranhas pra nossa casa, desculpa. Rede na sala é qualidade de vida demais, velho. Aqui no meu quarto também tem umas pinturas. Essas são as suas? Esse quadro macabro, meio The Last of Us. Pano de prato também é arte, hein? Esse aqui é a casa da minha avó, portada. Os testes da máquina de costura da minha avó. Acho que existe um milhão de tipos de arte, né? Seja no pano de prato, na madeira, na maneira de relacionar com as pessoas, é tudo arte. Pra gente decidir qual arte que a gente vai fazer, eu tenho uma tabelinha. Data de nascimento, 3. É seu primeiro nome, Alice? Sobrenome? É, vermelho. W ou V? W. W. Um inseto bravo de armadura. Essa pintura demorou mais que o esperado, porque eu tinha uma assistente que, digamos assim, se intrometia demais no processo. Mas enfim, como a Alice tinha muita planta, e quem tem planta sabe que os pulgões são um terror. Porém, joaninhas comem pulgões. Então eu fiz uma defensora implacável das plantinhas. É a joaninha mais linda que eu já vi em toda a minha vida. É a joaninha da arte.